Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Hoje vai ser uma aulinha, vamos dizer assim, né? Uma aulinha. Vou mostrar uma decoração de bolo com mais detalhes, tá? Então, se prepare aí porque vai ser um vídeo um pouquinho demorado, mas que vai ter mais detalhes, eu vou poder esclarecer mais dúvidas, né? Aqui na prática aqui. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, eu primeiro vou deixar aqui o meu pratinho, tá? É um pratinho de MDF, tem a minha logo. Vocês devem perguntar, né? Vocês normalmente me perguntam bastante. Eu comprei aqui na minha cidade, tem um rapaz aqui que trabalha, mas, infelizmente, ele falou que ele não faz entrega em outras cidades. Ele só, só mesmo aqui em Natal, tá bom? Vou pegar aqui o meu chantininho, eu já bati. Já bati ele, ó, e eu tingi ele já de amarelo. Quando o meu bolo é de uma cor só, eu já atinjo ele. Ó, espero fazer um buraquinho, né? Não tem muito segredo, tem vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que eu bato meu chantininho, como que eu estabilizo ele, tá bom? Então, aqui, eu já atinjo ele direto. O chantininho líquido, coloco aqui dentro, coloco com... Já boto o corante aqui dentro, aí ele bate super tranquilo, tá? Então, aqui tá o meu chantininho. O bolo de hoje, a decoração vai ser do tema girassol, tá? Ele vai ser dourado, então eu já atingi ele de amarelo pra eu poder atingir depois com a própria decoração dourada. Acho que o amarelo pega mais rápido, mais fácil, tá? O bolo também, ele vai ser aquele cachepô desconstruído. Vai levar a cor amarela e branco no cachepô. O branco eu já tenho aí, já tenho um chantininho do bolo que eu fiz hoje. Então, eu não precisei bater ele branco, porque já tem. Tá? Então, agora, gente, eu vou dar o chantininho. Então, ele aqui, olha, eu utilizei o Amélia Supreme. Tá? Eu gosto muito dessa marca, né? Amélia, patrocina eu, porque eu gosto muito do Amélia. Principalmente o Supreme, tá? O Supreme, a gente hidrata sem medo dele perder o ponto. Eu acho o Amélia Supreme, o Amélia normal, eu já, às vezes, quando eu exagero, às vezes, eu faço perder o ponto. Assim, não é que seja complicado, mas se tiver muito calor, pode atrapalhar um pouquinho. Agora, o Amélia Supreme, pra você perder o ponto do Amélia Supreme, tem que estar muito calor. Você tem que ter hidratado ele muito, né? E aí, ele perdeu o ponto. Assim, você tem que fazer algo extraordinário, assim, pra você perder o ponto do Amélia Supreme. Eu gosto muito do Amélia Supreme, muito mesmo. Tá bom? Então, eu vou transferir aqui pra uma tigelinha menor, que fica melhor pra hidratar. Tá bom? Se eu colocar o leite condensado aqui, ficar batendo, meu braço vai doer muito. Então, eu prefiro ir hidratando aos pouquinhos. Tá bom? Eu acho que é melhor pro meu braço, é melhor pra todo mundo. Tá bom? Então, eu vou hidratar. Eu hidrato com o leite condensado. Tá? Leite condensado gelado. É... Tem gente que hidrata com água. Eu já fiz um bolo fake aqui no canal. É... E decorei ele. Fui fazer uns testes, né? Bolo fake é pra isso mesmo. Pra gente testar. E eu gostei de ter hidratado com água. Porém, o leite condensado deixa muito mais saboroso, né? Então, por isso que eu não abri mão do leite condensado. Agora sim, gente. Ah, mas é mais econômico. Mas o valor do leite condensado tem que estar no valor do bolo, né? Então, assim, eu não tô tendo prejuízo. Esse valor desse leite condensado aqui que eu tô hidratando já está embutido aí no valor do bolo. Então, gente, olha. Assim, é pra mão doer mesmo. Porque o chantilly tá bem poroso, então eu vou ter que hidratar bem. Tem gente que tira o chantilly. Vou botar assim. Tem gente que bate o chantilly e tira antes dele ficar aquele buraco no meio. Eu, particularmente, me sinto mais segura fazendo assim. Tá? Deixa o chantilly bem poroso, bem firme. E aí eu vou hidratando com o leite condensado. Tá bom? Então, aqui ele tá bem... Já tá bem hidratado. Tá bom? Olha que lindo. Não cai, tá bem firme. Coloca só mais um pouquinho. Esse chantilly e amélia, ele já é gostoso. Eu gosto, sabe? O supreme. Ele tem um botinho de baunilha. Ainda botou bem descondensado. Vou mostrar aqui o ponto, gente. Bem hidratadinho, bem brilhoso. Deixa eu tirar aqui. Fui no automático e botei a bailarina aqui no meio. Tá bem hidratadinho, gente. Olha que lindo. Nossa, pode virar que não caia. Tá bem firme e hidratado. Bora aqui. Mexer mais um pouquinho. Tá bem lindão. Então, vamos lá. Tá aqui minha bailarina. O meu pratinho. Gente, eu utilizo o brigadeiro, tá? Pra ele grudar no meu pratinho. Pratinho higienizado. Eu higienizo ele com álcool. Tá? Espero ele secar. Tá bem limpinho. Só vou pegar aqui, tirando aqui. Vou botar aqui o meu fogo. Aqui, ó. Eu vou puxando aqui, ó. O saquinho. Pra minha forma ir subindo. Aqui, ó. Vou apertadinha aqui. Pra grudar mais o recheio. Esse aqui foi massa de chocolate. E o recheio de amendoim. Tá bom? Tem vídeo aqui no canal. Que eu mostro, né? Como é que eu faço esses recheios. Maravilhoso. Bom, gente. Aqui, eu vou pegar a minha espátula. Deixa eu botar aqui pra cima de novo. Vou pegar a minha espátula. E vou pegar aqui o meu chantininho. Fazer uma pré-camada com esse chantininho. Tá bom? A pré-camada é muito importante. Porque... Ele... Não deixa a tua massa sair, né? As migalhinhas. Porque se acontecer... Se acontecer... Te sair as migalhinhas. Na hora que você estiver decorando o bolo. Vai aparecer. Aí você tem que ficar lá tirando. Então não vale a pena. Melhor você fazer a pré-camadinha agora. Até vai garantir... Que o seu chantininho... É... Não vai sujar. Então sempre faça. Tem massa que... Que não precisa. Massa amanteigada. Às vezes não solta. Eu prefiro fazer. Tá? Essa minha aqui é massa de pão de ló. Eu prefiro fazer. Tá bom? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Ó, gente. Isso aqui é uma embalagem de cone. Que eu utilizo como saco de confeitar. Pra mim ele é mais prático. Principalmente na correria. Ele ajuda bastante. Então eu utilizo ele... Muito. Pra correria aqui... Ele é muito útil. Então eu vou passando... Aqui eu já vou... Preenchendo. Aqui a parte de cima. Peguei o meu raspador de chocolate. Que eu utilizo aqui pra avisar. Tá, gente? Esse corante aqui... É o... Amarelo... É... Amarelo gema. Tá bom? Amarelo sabe. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, vou usar essa espátula aqui. Olha que linda. Aqui, gente, eu vou pegar o meu pó pra decoração. Esse aqui é o dourado. Tá? E o óculos... Opa! Pode cair, não. Não tem outro, não. E aqui o óculos de cereais, tá? Aqui eu já tenho um pouquinho, que eu utilizei mais cedo, fui fazer um trabalho de chapiscado. E tá aqui, o filho acabei de fazer. E aí eu vou preenchendo, ó. Vou botar mais um pouquinho. Vou colocar aqui uma colher. Ó. Se eu ver que tem pouco, eu boto mais. Tá aqui. Então, deixa eu pegar o bolo. Deixei ele lá na geladeira um pouquinho, porque tá muito quente. Aqui, como tá muito quente, gente, eu tô... É, tira e bota, tira e bota da geladeira, porque... Tá bem quente aqui. Pra começar a borrifar, eu sempre borrifo na parte de trás do bolo, tá? Porque se tiver alguma coisa, manchada, não sei, daqui eu já vi. Ó, tá ok. Tá? Tudo ok aqui. Então, eu vou borrifando. Aqui, gente, vai ser o cachepô desconstruído. Então, aqui eu não preciso muito, assim, é... Colocar... Vou colocar aqui onde eu acho que vai pegar. Mas não preciso exagerar. Aqui em cima. Sempre borrifar, gente, aqui, ó. Nessa altura, mais ou menos. Porque esse trabalho aqui na lateral pode ficar falhado. E põe em cima também. Aqui, ó. Aqui em cima, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ó, não pode esquecer de borrifar. Acabei metendo o dedo aí, gente. Mas vai dar certo. Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Passei o dedo aqui, mas... Tá tranquilo. Pronto. Todo pintadinho aqui, como eu falei, vai... O cachepô desconstruído eu vou deixar pra lá. Então, ó, tá bem dourado. Só que esse bolo, gente, ele é um glom. Tá? Então, eu vou colocar aqui também o glitter. E aí, pro glitter, eu vou utilizar outra bombinha. Tá bom? Essa bombinha aqui eu utilizo somente pro glitter. Tá bom? Vou utilizar esse glitter aqui, o glitter ouro. É... O pó pra decoração, antes do glitter, ele ajuda, tá? Eu vou precisar economizar aí um pouquinho no glitter, tá? Não vou precisar utilizar tanto... Como se não tivesse nada. Se não tivesse nenhum trabalho aí. Então, eu vou pegar aqui o meu potinho. Potinho aqui de... Da bombinha mesmo. Agora, dessa vez, olha, eu vou virar pra baixo. Vou e faço. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tá bem lindão. A gente sobrou aqui glitter aqui embaixo. Se a bancada tá limpinha, tudo limpinho, vocês podem tirar e guardar no potinho de novo, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar cair aqui na minha... Na minha bancada, que a minha bancada tá limpinha. Eu sempre higienizo aqui. Passo álcool antes de... De decorar os bolos. Então, dá pra aproveitar tranquilamente. Tá? Então, eu vou tirando, vou jogando aqui embaixo. Se dá pra vocês verem aí. Tô jogando aqui e daqui... Eu vou... Vou colocar de novo na... Na potinha. Agora aqui, gente, ó. Limpando com paninho. Muita calma. Sem pressa. Sem pressa. Sempre gosto de... De falar aqui com vocês, né? De... Nunca... Nunca decorar o bom em cima da hora. Porque... A pressa é a inimiga da perfeição. Então... Esse bolo é pra cinco horas. E agora são exatamente três horas. E eu já tô quase finalizando ele. Vamos dizer que eu tô no meio do caminho. Então, assim. Eu ainda tenho duas horas. Pra finalizar esse bolo. Que eu acredito que em meia hora. Eu finalizo. No máximo. Mas... Tenho tempo aqui de sobra. Pra finalizar ele. Bom, gente. Agora eu vou fazer o cachepô desconstruído. Tá? Vou pegar meu chantininho branco. E amarelo. Já hidratei. Já coloquei aqui. E agora vamos lá. Tá? Bom, gente. Aqui pra fixar... Vou utilizar aqui. Vou começar, né? Utilizando a minha... Minha espatulazinha. É bem devagarzinho, tá, gente? Como eu falei. É um trabalho... É um trabalho... Aqui. Exige muita calma. Bem devagarzinho. E aí vai fixando. Aqui, ó. O amarelo tá querendo invadir aqui o... O branco. Vou tirando. Com calma. E põe sempre a espátula. Sem desespero que vai dar sério. Não se desespere. Às vezes dá vontade de a gente sair correndo, né? De medo. Mas vai dar certo. Aqui, ó. Vai tirando... Bem de levinho. Pra um não invadir o espaço do outro. Pra um não invadir o espaço do outro. Aqui, gente. Vou pegar aqui a minha espátula. Pra fixar bem. Pra fixar bem. Soltou. Vou lá. Muita calma. Eu já tô achando bom, gente. Ó. E não quero mexer muito. Pra não estragar tudo que a gente fez até agora. Eu já tô tirando o excesso. O branco também não invadir aí o espaço do amarelo. Cada um no seu quadrado. Ó. Viu? Cada um no seu cantinho. Ó. Pronto, gente. Não vou mexer mais. Vou deixar assim. Porque eu não quero estragar o que a gente fez, né? Também se ficar mexendo muito, pode dar ruim. Então, assim, gente. Olha. Sobrou aquele pó pra decoração. Vou pegar aqui o meu pincel. Ó, gente. O meu pincel. Vou passar aqui agora. Prontinho, gente. Vou pegar um pouquinho pra trás. E agora vamos de top. Agora eu vou botar o topper. Vem, gente. Tá morrendo de calor. Tá muito quente aqui. Como é que tá aí a necessidade de vocês? Fica demais. Ó. E aí E aí E aí O quote E aí Olha que lindo, olha gente, que espetáculo que ficou, olha o brilho, liguei o flash para vocês verem, olha, ficou bem brilhoso. Olha, gente, eu amei, 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 olha que lindo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente, apaixonada por esse resultado, espero que vocês tenham gostado também, um beijão e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.